A CIDADE NO BRASIL GERGARUN A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O NEST já era agora. Então, o que tem aí? Acredito que seja o tesouro acumulado por NEST. Mas o portão só vai se abrir se você encontrar tudo no Reino dos Dragões. Volte quando tiver atingido 100%. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL